Pela primeira vez, as mulheres do Senegal uniram-se numa marcha nas ruas de Dakar, a capital do país, contra as alterações climáticas. O objetivo é promover a participação no debate e encorajar as pessoas a considerarem as preocupações climáticas específicas das mulheres senegalesas e africanas na cimeira climática do próximo mês. As mulheres defendem que a África não pode ser ignorada e deve ter um espaço importante na agenda da cimeira. A organizadora da marcha, Nadia Día, acentua a preocupação com as gerações futuras. Sabemos que em breve haverá esta grande cimeira em Glasgow e queremos que ouçam as reivindicações das mulheres que estão empenhadas e que lutam contra a injustiça climática. Sabemos que estamos empenhadas, sabemos que temos todos o mesmo planeta. Por que é que os outros não param de poluir o nosso continente? Não queremos mais esta poluição, já não temos lençóis freáticos. No interior do país, os animais morrem por falta de água ou o solo está envenenado. Não podemos continuar a fazer agricultura. Como é que vamos desenvolver-nos? O continente africano carrega o fardo mais pesado dos efeitos das alterações climáticas, apesar de contribuir com menos de 5% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.